E tem mudança, né gente, no transporte coletivo, por conta do novo decreto estadual que passou a valer hoje. Os ônibus agora só podem circular com 50% da capacidade. E tem alteração também no horário prioritário de embarque para trabalhadores essenciais, que antes era de 5h45 a 7h15 da manhã. Agora, esse intervalo será de 6h às 7h30 da manhã. Vamos ver. O novo decreto do governo de Goiás começou a valer hoje e limita em 50% a capacidade máxima de pessoas dentro do transporte coletivo. A regra vale para qualquer tipo de ônibus o transporte coletivo. Pode ser ele público, privado, urbano, rural ou intermunicipal. Em um ônibus comum, podem ser transportadas 33 pessoas sentadas e 15 em pé. Mesmo com a liberação do comércio pelos próximos 14 dias, continua valendo o embarque prioritário de passageiros em horário de pico. Nas primeiras horas do dia, os terminais da Grande Goiânia ficam com pouca movimentação. Porém, a partir das 7h30 da manhã, a situação fica bem complicada. Muita aglomeração nos terminais e no desembarque de passageiros. Não entrei porque já estava cheio, aí nem fui. Vou ver que horas vai passar o próximo agora. Muita aglomeração do mesmo jeito. Ontem mesmo eu fiquei até indignado. Tanto de gente que tinha aqui nesse terminal que ontem. Precisa de mais ônibus. Porque a gente não quer pegar o vírus, mas a gente também precisa sair de casa. Então está difícil. Obrigado. Obrigado.